E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha de eliminação. Nossa, já cheguei sentando uma paulada na cara do mano aqui, mano. Pegaram o flash, hein. Pegaram o flash, ainda bem que eu estou de óculos anti-flash, mano. Vamos lá, estou usando aqui hoje essa só para o mod Kabum, velho, que, né, só muda a skin, né, eu acho. Não sei se... Tem um cara aqui, ó. Ele vai vir, ó, se liga. Ou não, porque tem um cara em cima dele. Matou. Morreu, tem mais um. Acabei de subir aqui e morrer para mim, né, mano. Então, assim, enfim, eu acho que só muda a skin. Au, não vi isso, cara. Eu acho que só muda a skin, não sei se tem muita diferença aí só para o mod normal. Mas, né, já que muda a skin, já muda alguma coisa, né. Já é para a gente... Tipo assim, eu pelo menos, eu sou o tipo de pessoa que... Acho legal jogar com uma skin diferente, mesmo que não mude ali os status, né. Só por ser uma skin diferente, já meio que anima você a jogar com a arma. Vamos lá, eu entrei nessa que eu decidi aqui, mano. É 100 eliminações só, é bem pouco, mas... Fazer o quê, né. E eu estou usando... Ah, o cara ali. Tancou, velho. E eu estou usando aqui uma Holiday Wolf. Esse é o cara que tinha entrado lá na outra porta. Tem cara aqui em cima, mano. Beleza. Sai, sai, sai. Popei um. Acho que popei dois. Foi mal, cara. Eu errei mesmo. Acho que vai subir aqui, ó. Ah, uma mina. Ah, o cara subiu costas. Deixa eu tirar meu celular daqui, que ele... Está vibrando demais. Vamos lá. Olha o Flash, ó. Não faz nem diferença, hein. Puxa. Puxa. O que? Tem alguém aqui embaixo, não tem? Obrigado. Ah, não. Achei que eu tinha tomado dano. Tomei, não. Nossa, a gente está 12 e 2. Neide. Esperando que a partida vai acabar, mano. Matei. Eu acho. Tem cara aqui. Vamos lá. Come. Segurar o dedo. Esse é o problema de segurar o dedo, né? Sem ter controle de recoil. A mira... Balança muito. Mano, eu vou pra cá? Tem a cara pra cá, mano. Olha aqui, mano. Tem uma armadilha esperando os caras aqui, ó. Eu achei que esse cara ia me matar. A cara em cima... Ah, é outra armadilha, mano. O cara põe no cantinho, você passa e morre de lado, de costa pro torrent, mano. Tem que matar 20. Meu Deus, eu jogo lagado. Tem que matar 20 aí, pelo menos. Agora ele vai dar a cara aqui, ó. Opa. Ah, eu vou subir, mano. É assim. Mas acho que tá melhor. Será? Como é que eu vou subir, mano? Tá subindo, né? Ah, mano. Vou te matar! Devia ter como subir aqui, mas não sobe, né? Mano, se eu não estou com óculos anti-flash, eu ia penar nessa sala aqui, velho. Porque os caras estão... Olha, é um flash atrás do outro. Tá de lado aí, cara. Aí foi. Ok, boa. Mais um. Ah, me lotou, mano. Tá, vamos matar mais um só. Matar mais um que... Já batemos a meta. Olha, ó. Ave Maria, quanta gente. Nossa, não escuro. GG. Nossa, no final, hein? No final a gente matou os dois. Achei que não ia dar tempo de matar os 20. Bom, pessoal, foi isso. Mais um videozinho aqui pra vocês. Foi sem eliminações, né? Eu entrei ali, acho que estava em 5 ou 10 kills já. Mas, como não é 140, acabou sendo bem mais rápido. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fica com Deus.